Direto conferindo o quadro Condomínio Descomplicado, o doutor Gustavo Camacho traz para a gente os seus convidados. Confira. Hoje na TV Asdesk nós vamos falar sobre a tendência para novos empreendimentos do mercado condominal. Estou aqui com o Lucas, que é especialista em condomínios de grande porte e também condomínios de uso misto. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Asdesk. Quais são as tendências do mercado da arquitetura para condomínios edilícios? O que as principais incorporadoras do país vêm modelando para o mercado, Lucas? Oi. Primeiramente, obrigado pela entrevista. Vamos lá. Se a gente olhar para o mercado onde a gente tem mais movimento de pessoas, que é São Paulo, a gente vê que a gente hoje tem muito empreendimento de short stay. Então, esse tipo de habitação, esse tipo de modelo de edificação, ele acaba replicando para cá em um período curto de tempo ou à medida que as cidades vão crescendo na questão populacional e na questão dos costumes. Porque São Paulo é um catalisador daquilo que acontece fora, e aí é um pré-teste e aí a gente vê aqui. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, em São José dos Campos, com edifícios que eles já começam pensando no Airbnb. Então, são menos unidades, são unidades que têm uma área menor, que é pensando no short stay, e em contrapartida eles têm uma área de lazer que é ampla, que é confortável. A gente tem hoje usos no lazer que são imprescindíveis, que é parte de lavanderia, parte de mini mercado. Então, é trazer um pouco a lenda do home club, ele vira um smart club, vamos assim dizer. Porque eu tenho coisas também que me permitem que eu tenha um lifestyle um pouco diferente, uma vida noturna, eu posso trabalhar. A gente tem muito amigo hoje que trabalha em TI. Eles não têm horário, eles trabalham para o mundo inteiro, então eles precisam estar vivendo as 24 horas, entendeu? Então, acho que essa é uma das grandes tendências que a gente tem. E o que vem levando isso a ocorrer, Lucas? Qual é a pivotagem que aconteceu no modelo mental das incorporadoras, e principalmente dos usuários que demandam esse tipo de empreendimento? Vamos lá, a gente tem hoje um dos nichos da incorporação imobiliária, que é a multipropriedade. Então, a multipropriedade você é dono de uma fração do imóvel. Então, hoje, bem organizado, você pode morar em vários lugares, se a tua rotina te permitir. Então, você pode morar 15 dias em Uribici, 15 dias em Gramado, 15 dias em Miami, porque não, né? Hoje tem as intercambiadoras também. Então, hoje a gente tem uma liberdade muito grande de transitar pelo mundo, de conhecer o mundo e reduzir os custos, né? Então, a gente hoje é um cidadão do mundo, vamos assim dizer, né? E o que é muito legal, então, isso baliza como a gente vai pensar os ambientes, né? Como a gente vai pensar as acomodações além da própria unidade habitacional, né? Então, são esses desafios que a gente tem pela frente. Muito bacana, Lucas. Pensando do ponto de vista da arquitetura, do projeto, dos empreendimentos. E agora, analisando os desafios que isso gera na gestão. De que forma os gestores dessas edificações amplas e com multipropriedade, também de uso misto, quais são os desafios e as competências que esses gestores precisam ter para que consigam fazer realmente uma boa gestão dos empreendimentos que são projetados por arquitetos como você? Então, vamos lá. Se a gente pegar a hotelaria, a hotelaria tem aquele viés de economia, de replicar e tal. E quando a gente faz a multipropriedade, a gente pensa além disso. Porque ele é um meio termo entre o habitacional convencional, que a pessoa vai morar talvez a vida inteira, e o que ele vai morar um pouco tempo. Mas ele quer ter aquela sensação de pertencimento. Então, a gestão é híbrida entre uma gestão de hotelaria e residencial. Ela tem que ter a prestação de serviço de hotelaria, mas ela não pode parecer que é uma estadia curta. Ele é uma estadia de médio prazo. Então, a pessoa tem que se sentir em casa, mas ela tem que sentir também que existe um serviço ali que está funcionando para que ela possa estar confortável ali. E aí, é um híbrido, cara. É um híbrido entre sindicância de condomínios, entre prestador de serviço de hotel. Aí, tu tem o serviço de lavanderia, tu tem todo aquele operacional de hotel, que tem que funcionar e é complexo, porque são vários agentes que estão trabalhando ali ao mesmo tempo. Então, cara, é um desafio bem diferente. Você considera isso uma tendência de mercado? Cada vez mais os empreendimentos sendo projetados nessa modelagem? O que você enxerga dentro do mercado como tendência hoje, Lucas? Não, eu vejo isso aí com muita expansão. A gente tem essa... a lei de multipropriedade entrou em 2018. É algo que a gente já via lá fora. Você vai para o México, você vai para os Estados Unidos, você já vê, você já é abordado e já tentam te vender essa ideia de tu ter uma propriedade lá fora por um curto tempo. Então, é um negócio novo que tem uma tendência bem grande a virar. E a gente vê isso em áreas turísticas, mas a gente está começando a ver isso em áreas urbanas também, porque a pandemia acelerou esse processo. Então, a lei foi em 2018, em 2019 já veio a pandemia, ela acelerou muito esse processo. Então, é uma tendência que vai, nos grandes centros urbanos, vai acontecer muito, muito mesmo. Lucas, nosso tempo está chegando ao fim aqui na TV As Dez, que te agradeço pelos esclarecimentos, pelas inovações de mercado. E você aí, síndico que está nos assistindo, veja, as tendências do mercado. Você precisa se qualificar, se capacitar para conseguir atingir empreendimentos dessa natureza e gerar boas experiências lá no usuário final, porque os arquitetos estão projetando dessa forma, as incorporadoras contratando arquitetos justamente com esse objetivo. e o objetivo é a usabilidade do usuário final, lá do adquirente, de quem compra esses empreendimentos. E o síndico precisa saber como gerenciá-los. Então, estamos chegando ao fim. Até a próxima semana. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina.